E o senhor voltou, a prefeitura. Então voltei, o povo da Parnaíba me reconduziu de forma esplendorosa. Nós estamos voltando para fazer a melhor administração do estado do Piauí. Está me custindo, senador. Não, isso aí é outro dia, onde se eu for para um salar e carro não quis, que eu diga, aqui é calanguejo, camalão, e ele caiu, os cuspes, ele não quis. É, e quando eu era pequeno também, que eu assoplava as velas do bolo. Os meninos não queriam, não. Aí os meninos não queriam um pedaço do bolo. O que é desquita? Caiu do cusco. Mas isso aí, cliga da oposição, eu nunca consegui ganhar.